Foi condenada, outro caso triste, foi condenada a 20 anos de prisão a mulher de 22 anos acusada de homicídio cometido em 2020 contra o próprio filho recém-nascido. O menino foi encontrado em uma sacola de um supermercado em um lote vago no bairro São Vicente de Paula, em Coronel Fabriciano. Gisele Ferreira traz as informações completas desse caso. Gisele. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha. Este caso aconteceu em 2020. O recém-nascido foi encontrado em um lote vago no bairro São Vicente, em Coronel Fabriciano. A época deste crime, foi uma senhora que achou curioso um cachorro latir em direção a este lote vago e, quando verificou, viu que dentro de uma sacola tinha o feto de um recém-nascido. Denúncias indicaram que esta mulher de 22 anos era quem seria a mãe deste recém-nascido. A polícia, à época, foi à casa dela. Ela negou os fatos, porém, foram os familiares que disseram que ela havia escondido uma gravidez e que teria sofrido um aborto, inclusive. As investigações apontaram que o recém-nascido foi morto por asfixia. Esta mulher, ela foi denunciada por homicídio triplamente qualificado e ontem foi para o Banco dos Réus e condenada a 20 anos de prisão. Saulo? É muito triste. É de doer. É de rasgar o coração uma notícia dessa, viu? Abandonar o próprio filho recém-nascido dentro de uma sacola de plástico em um lote vago. É muito triste. Saulo? 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 Saulo?